Música Restaurante Churrascaria Tesser, o melhor churrasco da região. Bufê, petiscos, rodízio, todas as quartas-feiras à noite, rodízio de picanha. Rodovia PR 483, quilômetro 5, em Francisco Beltrão. Saída para a Realeza, telefone 3523 7086. O melhor churrasco da região agora é também Knit Shop, um novo conceito em carnes nobres e acessórios para churrasco. O que já era bom, ficou ainda melhor, uma loja moderna de carnes selecionadas, importadas e certificadas. Contamos também com a cozinha que atende apenas a modalidade delivery. Venha nos conhecer, Rua Sergipe, número 1099, em Francisco Beltrão. Telefone para contato 469-9936-8596. Música 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 Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos. Música Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado, você com alguém se casou Música E eu, pra vingar, também fiz um falso casamento Música E agora, amar em segredo é uma traição Música Não deixe seu homem saber da nossa paixão Música E quando ele por te abraçar na hora do amor Música Finge as que estás feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor Música E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Música Se ele estiver por perto e você sentir medo Música Esconda no quarto e chore seu pranto sentido Música Depois disfarçando, abrace seu marido Música Música Alô amigos do Coração Violeiro Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta direto dos estúdios da TV Beltrão Começando aquela grande programação musical Para você que nos acompanha todos os domingos Às nove horas da manhã Você que está aí ligadão Que já colocou o churrasco na brasa Está com o chimarrão Bem verdinho e espumoso Curtindo no sofazão da sua casa Você que nos acompanha através do Instagram Do Facebook e da internet Vai curtindo, vai compartilhando o coração violeiro Em nome de farmácia, drogaria ultrapopular Mais de 280 cidades do Brasil tem a ultrapopular Que tem o melhor preço de toda a praça Medicamentos, perfumaria é ultrapopular Que agora está também na cidade de Marmeleiro Ali ao lado do Ítalo Cidade Norte em Francisco Beltrão E também ao lado do Banco do Brasil Maravilha o coração violeiro Começando nesse tom chorado de Teodoro e Sampaio Com eles Rodrigo, Lazário e Águia E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a brasa e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Oh, maravilha o coração violeiro Começando nesse som chonado de Teodoro e Sampaio Na voz aí do Lazário Essa voz treme terra E do meu amigo Rodrigo e do Aguiar Eles que fazem parte do Clube da Viola Um abraço aí a todo o povo do Clube da Viola De Francisco Beltrão Mavidal Confecções Moda linha social masculina e feminina Ternos, gravatas, camisas e calças Esporte fino e jeans Camisetas Gola Polo Olha, a Mavidal tem a moda pro mais fofinho Pro mais magrinho É uma maravilha Mavidalconfecções.com.br Um abraço aí pro Maurício Pra esposa Cristiane E toda a equipe da Mavidal Confecções Que fica ali na avenida Júlio Assis Popular Alto da Júlio Olá, tudo bem? Eu sou a Cris da Mavidal E hoje eu vim mostrar pra vocês O suéter que está fazendo parte da nossa nova coleção de inverno Agora com a nova estação que esfriou, né? A gente pode personalizar ele pra você Pra sua empresa Pra você manter os seus funcionários uniformizados Mantendo o padrão de qualidade da sua empresa Faça-nos uma visita ou solicite um orçamento Avenida Júlio Assis Cavaleiro 980 Sala 3 Telefone 3523 4511 Beleza! Aí o Coração Violeiro vai que vai Tudo bem com vocês, gurizada? Que tal, gurizada? Agora ganhei os homens Ganhei os amigos aqui Nossa, com essa aí eu fiquei Faceiro, feliz da vida Tá emocionado, Rodrigo Velho Tá emocionado, né? Mas o que é um prazer enorme Estar mais uma vez aqui no programa Coração Violeiro, né? Pra levar um pouco da boa música sertaneja Música raiz A todo aquele pessoal que está Nesse momento aí Se preparando aí pra fazer aquele churrasquinho, né? Já preparando a caipirinha O foguinho aí, né? Exato, cozinhando a mandioca, né? Uma certa Ele dá mais formeadura, né, Lazário? Isso, isso, né? O Lazário não gosta, né? Aqui, tem um povo que vem pra cá Que nós levamos umas duas horas e meia pra gravar Porque é muita risada Vocês tem que ver os bastidores do coração violeiro Sai alguma da piada, né, Lazário? Tudo bem? Beleza, né? É uma satisfação a gente estar de volta aqui, né? Com o seu Pedro Aguiar também hoje fazendo um costado pra gente Agradecer você, Mazoquinha Ao da editoria da TV Beltrão Ao nosso Rui Machado ali Meu colega, meu gremista, sofridinho também, né? Mas temos aí pra levar uns modão sertanejo Pra agradar todo o povo De Francisco Beltrão e da região aí Pelo Face, pelo Youtube e outras coisas mais Oh, maravilha, maravilha O Rui Machado, cabelinho branco, né? Mostra ele lá só pra ver Cabelinho branco, olha lá O dono da lancha Falar em cabelo branco O meu amigo Rodrigo veio com um novo look, né? E aí, ó O Rodrigo branqueou, né? Por que será, né? Mas que nada A gente tem que dar uma mudada, né? Tem que sempre dar desculpa, né? Mas tudo bem Mais uma com o Rodrigo Lazário e Pedro Aguiar Cunhada Cunhada, por favor não venha mais Em suas férias colegiais Cunhada 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 Mulher é da lá do bairro, mora em desciume dela Casadas estão unidas para dar o couro nela Eu que estou desimpedido, meu coração está sem toma Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono do corpo da gostosona Ela faz pobre gemer, faz rico ficar na lona Caiteiro fica maluco e rasga sua xampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou neste jogo Eu já amarei o fogo por causa da gostosona Gostosona Eita, hoje só modão Essa foi pedido meu, inclusive, esses dias lá pelo WhatsApp, né? Maravilha! Fala, ô Rodrigo, tem que sair a gostosona hoje Vai sair, sai sim Sai com certeza Ô, maravilha! Olha, pousada, recanto da Ilha Redonda É um pedacinho do paraíso Música Essa eu quero mandar para toda a equipe Do programa Coração Violeiro Parei para pensar o que aconteceu entre eu e ela Lembrei-me de tudo, dos sonhos e planos que a gente viveu Mais de 20 anos de uma convivência de fazer inveja Nas horas de angústia e de alegria Onde ela ia, lá estava eu Nem bolsa de prata, nem bolsa de ouro Tivemos a chance de comemorar Hoje contemplamos um grande tesouro Que nenhum de nós soube aproveitar Tesouro que a gente não compra e não vende Porque não soubemos avaliar O grande exemplo da família unida Que nem eu nem ela foi capaz de dar Segura essa, meu amigo Evandro Ferlin Lá de Chapecó Maltava tão pouco Pra comemorarmos as bodas de prata Houve uma briga Para o alto, tamanha paixão Nem bolsa de prata, nem bolsa de ouro Tivemos a chance de comemorar Hoje contemplamos um grande tesouro Que nenhum de nós soube aproveitar Tesouro que a gente não compra e não vende Porque não soubemos avaliar O grande exemplo da família unida Que nem eu nem ela foi capaz de dar Mais uma apaixonadinha aqui Vai lá, vai lá Parei um instante em frente à estante Da sala Vim nosso retrato dela e o meu E ela esqueceu, não quis pôr na mala Saiu de mansinho, bem devagarinho Pra não me acordar Naquele momento que ela estava indo Tive que fingir que eu estava dormindo Tive que fingir que eu estava dormindo Pra não ter que pedir pra ela ficar Eu tenho vontade De ir atrás dela E dizer a ela Que a amo demais Às vezes eu ouço A voz do coração És a voz da razão Me chama pra trás Saiu de mansinho, bem devagarinho Pra não me acordar Pra não me acordar Naquele momento que ela estava indo Tive que fingir que eu estava dormindo Pra não me acordar Pra não ter que pedir pra ela ficar Eu tenho vontade Eu tenho vontade De ir atrás dela E dizer a ela Que a amo demais Às vezes eu ouço Às vezes eu ouço A voz do coração Mas a voz da razão Me chama pra trás Eita, esse trio tem sabão no tacho Fogo debaixo e sobra carvão Aí não frouxa nunca, minha gente Esse é o conselho que eu dou Pra essa gurizada que tem vindo aí Essa gurizada nova, olha aí Tem que ter bala na agulha Pra encarar o coração violeiro Oh, maravilha Joãozinho Brinquedos Brinquedos e utilidades Olha agora com toda a linha de inverno Pantufas, pijamas, cobertores E olha o legal do Joãozinho Brinquedo Que atende todos os dias Até as 19 horas E no sábado das 8 às 18 horas Aos domingos das 10 ao meio-dia E aos domingos à tarde Da 1h30 às 4h da tarde Olha, você não tem desculpa Vai ter que comprar o presentinho Não tem, olha De repente se apurou Não deu tempo durante a semana E tem aquela festinha De criança Não deixe de conhecer E visitar Joãozinho Brinquedos Que atende também aos finais de semana Lá na Avenida Roma No Jardim Itália Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Para encontrar o certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Grudaram firmes no volante Eu quero acelerei Eu quis surgir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Para encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Grudaram firmes no volante Eu quero acelerei Eu quis surgir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz Eu quis surgir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade E sufocando a saudade Que me satisfaz E me satisfaz Piba com moderação Pensando em economia Que tal ser autossustentável em energia E economizar até 95% na fatura Com a Espectro Energia Solar Você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança E ainda protegem o meio ambiente Energia Solar A energia do presente Espectro Energia Solar Em Marmeleiro Na Dambos de Piva 964 Chame um representante 3525 2732 Joãozinho Brinquedos e Utilidades Brinquedos, presentes, roupas, calçados e acessórios Agora com toda a linha de inverno Roupas, meias, toucas, luvas, pantufas e cobertores Pagamento em 12 vezes sem juros no cartão Ou à vista com descontos especiais Joãozinho Brinquedos Localizado na Avenida Roma, número 800, Jardim Itália 1, em Francisco Beltrão Telefone 4699125-7205 Ou 99115-6695 A Megasult oferece soluções completas para a gestão de sua empresa Equipe capacitada para otimizar resultados em Contabilidade, consultoria e assessoria Sistema de gestão e marcas e patentes Megasult em Francisco Beltrão A Tinta Sul tem para lhe oferecer As melhores marcas, preços e condições Texturas, grafiatos, massas PVA e acrílico Esmalte sintético e acessórios para pintura e muito mais Compre até 12 vezes no cartão ou à vista com preços especiais Venha nos visitar aqui na Avenida General Osório, bairro Cango e Francisco Beltrão E agora também em Marmeleiro, na Avenida D'Ambros de Piva Ao lado do Aspectro Energia Solar Beltronense, neste período do ano aumentam as doenças respiratórias E não há nada melhor para prevenir do que a vacina Se você não tomou todas as doses contra a Covid, complete o ciclo vacinal A vacina contra a gripe também é importante para evitar casos mais graves da doença Não esqueça, vacinas salvam vidas Procure uma unidade de saúde e vacine-se Secretaria Municipal de Saúde Prefeitura de Francisco Beltrão O melhor daqui é a nossa gente Lanchonete e pizzaria do Alencar Distribuidor exclusivo Shoppe Beer Custe Puro Malte, Extra Puro Malte Cacau, Abacaxi e Pilsen 988251062 Disque Shop 999118998 Rua das Tulipas 162 Jardim Floresta, em Francisco Beltrão Beba com moderação Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Comodoro é a oficina certa para você levar o seu carrão Oficina Comodoro que tem também uma parceria com o Centro Automotivo Porto Seguro Oficina Comodoro Mecânica em geral Veículos, caminhonetes e vans nacionais e importadas Ingestão eletrônica Freios, suspensão, troca de óleo, baterias e pneus Serviços com garantia nacional em toda a rede Porto Seguro Centro Automotivo Porto Seguro Sua oficina de confiança Rua Bela Vista 535, no bairro Cango, em Francisco Beltrão Telefone 3523-1122 Eu não sou culpado se hoje você chora Foi você mesma que me abandonou Me implorei tanto para não ir embora A minha súplica não escutou Hoje você chora triste e arrependida Para os meus braços você quer voltar Você foi maldosa, arruinou minha vida Me compreenda, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui à sua procura Encontrei você com um outro amor Doblava beijos e sabia juras Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo num bairro Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar Segue mulher Vai viver de mão em mão Porque o remorso Pouco a pouco me consome Sinto uma dor Dentro do seu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome É a dor É a dor Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu louco Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando em seu coração eu morri Música Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi Oh maravilha o coração violeiro Eita olha meu amigo Você sabe o porquê que é vantajoso Comprar uma máquina Uma motosserra Uma furadeira Uma roçadeira Lá na Mazuquim Ferramentas Porque lá na Mazuquim Você recebe todo o apoio técnico Você tem garantia De uma ferramenta De um produto Se você for comprar uma motosserra Na Mazuquim Ferramentas A Mazuquim vai encaminhar você O vendedor da Mazuquim Encaminha você para o Magno Que é o nosso assistente técnico Ele vai abastecer a máquina Vai ligar ela Vai regular Vai mostrar como é que funciona Vai te dar todo o apoio técnico Para que você não tenha problemas no futuro E se tiver algum probleminha A Mazuquim resolve para você Mazuquim Ferramentas Na Rua Aurelio Mazuquim Em frente a Camilote No centro de Francisco Beltrão 35240183 É o telefone 999711451 É o WhatsApp Já voltamos A Fubra A Fubra sempre com você Não passe frio Passe na Fubra E adquiram produtos Que irão deixar sua casa quentinha E aconchegante Na Fubra Você encontra diversos tipos Modelos de fogões a lenhas Lareiras E aquecedores Na Fubra Fácil de chegar E fácil de estacionar Que é vindo ao poder da saída Para Cascavel Vem pra Fubra De Francisco Beltrão Tchê O supermercado da Láqua Em Marmeleiro Conta com um atendimento Diferenciado E produtos de qualidade Agora com uma loja ampla e moderna Para melhor lhe atender Frutas e verduras fresquinhas diariamente Setor de açougue Com potes selecionados Supermercado da Láqua No centro de Marmeleiro Líder materiais de construção Do piso ao teto Tudo para sua obra Ferragens Equipamentos Material elétrico Linha completa das tintas Renner Todos acessórios para fogão a lenha Líder materiais de construção Há mais de quatro décadas Em Francisco Beltrão Rua General Osório Número 119 Bairro Cango Telefone 463524 5252 Retífica de motores Geometria Suspensão Revisões completas De câmbios manuais E automáticos Oficina capacitada Para suprir Todas as necessidades Do seu veículo Nacional Ou importado Na Avenida Dom Agostinho José Sartori 2906 Em Francisco Beltrão Na saída para Marmeleiro Telefone 469915 7325 Avantec Car Service Excelência em serviços automotivos Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Negri Móveis Olha, pensou em dar um talento na sua casa Na edícula, na varanda Negri Móveis Móveis rústicos da mais alta qualidade E agora aquele sofá gostoso Aquele sofá louco de confortável Para você e a patroa Sentar e ficar curtindo o coração violeiro Loja com variedades de móveis em madeira maciça Mesas, cadeiras, calções, roupeiros, cozinhas Jogos de área e linha de sofás Negri Móveis em madeira maciça Rua Peru 1039 Em frente ao Parque de Exposições Em Francisco Beltrão Ô maravilha, olha, tá com fome Restaurante Montanha Agora ali na esquina da Marília Com Antônio Marcelo Um pouquinho pra cima do antigo endereço Restaurante Montanha Que tem aquele mondongo delicioso Aquela feijoada maravilhosa Aquele galeto melhor do sul do mundo E aquela caipirinha deliciosa E a novidade que agora O Montanha atende todas as noites Com delivery, com chopp, com petiscos E no sábado, música ao vivo E essa eu vou mandar pra galera do Restaurante Montanha Que atende o Mazuquim e a equipe do Coração Violeiro Com o coração aberto Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, tão jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declano seu nome Mesmo os meus dedos me traem E eu disco o seu telefone É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo 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 Naquele momento até hoje Esperei você Naquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Sei, não devia dizer E disse Perdoar Bem que eu queria encontrar E sorri numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos Quero ver vocês É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Ainda é tudo Naquele momento até hoje Esperei você Naquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É mês É mês É mês É mês E o coração Violeiro vai chegando Nos momentos finais Hoje foi muita música boa Muito modão Que maravilha E olha Vamos mandando um abraço Para o dono da lancha Aqui também O Valmor O Valmor Merizio da TV Abração para ti Para tua família O seu Antônio Irmão do Rui Lá de Porto Alegre Ô seu Antônio Aquele abraço Do Mazuquim Da equipe Do Coração Violeiro Rodrigo Contato rapidinho Para nós Rapidinho É 46999911 5862 Obrigado pela presença Do Rodrigo Do Lazário E do Aguiar Aqui no Coração Violeiro Um abraço Bem apertado Do Mazuquim E até O próximo Programa Não suportando a saudade Meu bem Vim lhe visitar Trazendo Trazendo flores Flores bonita Pro nosso amor Enfeitar Distante dos seus carinhos Eu sofro Tanto e reclamo Te juro Minha querida Vou terminar Minha vida Nos braços De quem eu amo Oi, paixão Nos braços De quem eu amo Nosso amor Não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Mais eu quero te amar Uma dor de cotovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oi, paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo o perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oi, paixão Ninguém vai nos separar Alô, amigos do Coração Violeiro Tudo bem com vocês? Olha, neste domingão Eu espero vocês Às nove horas da manhã Com eles da cidade de Ampere Pedro, Lucas e Kelly Sou eu quem faz Amor com você Amante Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Amor com você 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 Amém.